O trabalho se estendeu para as rodovias e os trechos de cobertura da Polícia Militar Rodoviária. As desobstruções começaram ainda no início desta madrugada e seguiram durante o dia. Asfalto sinalizado e troncos de árvores que impediam o tráfego foram retirados. Acostamentos e até a mão de direção foram interditados. Os locais mais críticos ficam ao entorno de Teoflotone. A região foi castigada por ventos que passaram dos 70 km por hora. Árvores e bambus interditaram parcialmente a BR-418, saída de Teoflotone para Carlos Chagas, a MG-217 que faz a ligação de Teoflotone a Poté e também a MGC-342 que liga Teoflotone a Ouro Verde de Minas. A boa notícia é que os policiais militares rodoviários e as equipes do DER retiraram parte da bagunça nos pontos mais críticos. Gente, mesmo assim, mesmo assim, vale lembrar ao viajante, né? Vá com o máximo de atenção. Se chover, procure um abrigo em um local seguro e espere o temporal passar. É a dica da Polícia Militar Rodoviária.